Alô, meu povo de Santa Rita e vizinhança. Eu sou o deputado César Pires. Tenho acompanhado a luta de vocês dos campos naturais nossos e agora estão vendendo os nossos campos. Em função disso, provocado pela sociedade daqui e das vizinhanças, estou promovendo com a Assembleia Legislativa, dia 3 de maio, às 15h, no Ginásio Babau, uma audiência pública. Ali estarão presentes Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Secretaria de Meio Ambiente do Município, prefeitos das regiões, enfim, todos aqueles que se interessam pela preservação dos nossos campos, aonde nós iremos tratar da real situação dos nossos campos. Em função disso, convido todos, todos aqueles que têm zelo pelos nossos campos, pela nossa Baixada, a participarem dessa audiência pública. Aguardo vocês, dia 3, às 15h, no Ginásio Babau.